É hora do nosso Sofá Azul e eu estou aqui com Luciane Bernardes, escritora, minha companheira, minha partner aqui no Sofá Azul e na semana passada nós começamos a falar da mulher, afinal nós estamos no mês da mulher, do quanto a mulher evoluiu e de quanto ainda tem para trilhar, para conseguir os seus objetivos e tu trouxe até umas datas, porque assim, a gente pesquisando as datas, a gente se dá conta assim, meu Deus, é muito pouco tempo, muito recente e o quanto os relacionamentos afetivos também foram impactados por toda essa cultura, com certeza, aonde a gente não era autorizada a muitas coisas, aonde a mulher não definia, por exemplo, no âmbito do corpo dela, no âmbito do relacionamento sexual, no âmbito de várias coisas que a gente ficava presa e tendo um regramento diferente mesmo num casamento, né? Então, por exemplo, a minha avó, ela tinha uma frase muito interessante que ela dizia que meu avô era uma pessoa muito boa, o melhor marido do mundo porque ele não deixava faltar nada em casa. Então, assim, o critério não era porque ele era parceiro, cúmplice, companheiro, amava ela, era carinhoso, porque eu tenho que ter uma mulher até agora, né? Mas é porque ele era o provedor. Então, é engraçado isso, assim, o quanto o relacionamento também, os homens ficam mais hoje assustados com essas mulheres, né? Muito, muito assustados. E eu vejo, assim, eu trabalho com muitas mulheres mais jovens, né? Então, a gente olha pra elas e vê, assim, às vezes elas também querem aquela outra parte do aconchego, do carinho, apesar de serem super profissionais, autossuficientes, ganhos de seu dinheiro. É, você tem que chegar no equilíbrio, né? E a gente também não pode chegar no outro oposto porque não é uma guerra de sexos, né? Então, acho que isso também é uma coisa a ser dita. Mas o relacionamento melhorou muito, então a gente vai pegar as datas ali. A gente pôde ter um cartão de crédito a partir de 1974. 74. É muito ontem. Em 2002, só em 2002, essa lei eu acho muito incrível, que o homem, que foi extinta a lei que dizia que o homem poderia anular o casamento se a mulher não fosse virgem. Então, assim, se a gente vai perguntar assim, tá, ok, a mulher não era virgem, o cara podia lá requerer isso sobre o corpo que não era dele, né? E agora, a mulher poderia fazer o contrário? É um absurdo. Né? E assim, as mulheres podem requerer que o homem... Isso foi em 2002. 2002. Imagina. Foi ontem, foi ainda neste século. Imagina. Então, até aí, ele poderia usar isso como argumento. Sim, para um casamento. Numa anulação ou numa questão até porque quando há uma separação, e eu acompanho isso muito de perto das minhas amigas, enfim, de pessoas, normalmente as mulheres também, nessa hora aí, elas são mais prejudicadas, porque o pai vai dar lá aquela pensão, mas a mulher assume todo o ônus 24 horas por dia, ela não pode desistir daquela criança, né? E na maioria das vezes, ela, na maioria das vezes, não que não existam bons pais, e eu conheço muitos que assumem realmente muito mais do que a pensão. Então, o homem hoje também evoluiu muito nisso, mas ainda... Ainda falta, né? Ainda falta. A grande parte das mães criam seus filhos sozinhos. É. E com todo o ônus que isso causa, porque daí a mulher... Ah, ela vai ter o bebê, ela não vai ter mais aquela figura, né? Logo no início, ela vai ter que... Ela muitas vezes engorda, daí ela amamenta, daí ela tem o tempo para... A gente passa por transformações. Os hormônios ficam lá em cima, então... Mas toda a responsabilidade de manter aquela relação... É da mulher. É da mulher, porque ela não se cuidou, porque ela, né? Ficou feia, porque ela não... Sei lá. E ela só tentou dar conta de tudo, né? E ela fez o que ela podia, né? É, só tentou dar conta de tudo. E muitas vezes, ela não tem nem ajuda, né? Desse parceiro, na educação e no cuidado desse bebê que tá vindo, né? Então, e assim como tem exemplos incríveis de pessoas parceiras, ainda tem muito mais e por isso que a gente precisa falar disso, né? Então, e por que que isso acontece? Porque ainda é recente, a mudança ainda é recente. É muito recente, eu acho que cabe a nós, não é, Lu? A minha geração, a tua geração. A conscientizar cada vez mais, não é? Porque pra próxima geração... Pra próxima geração. Não sofrer isso, não é? E poder conversar com os homens. Eu só tive filhos homens, né? Então, poder conversar com os homens sobre isso também. O quanto que muitas vezes, os discursos, a gente também, enquanto mulher, reproduz o machismo. Com certeza. Muitas vezes, né? Nos nossos julgamentos, nas nossas visões de mundo, que estão marcadas por todo esse tempo aí. Sem dúvida. E não tem como dizer que não, entendeu? Gostou? A gente poderia falar muito sobre isso, mas a gente vai continuar na semana que vem. Então, fiquem ligadinhas, porque é a vez da mulher aqui no sofá azul.